Abre aqui, Di, por favor, só pra ver se tem óleo aqui. Só vinagre. Só vinagre. Nem azeite também não tem. Não, nem azeite. Tá. Mas nós estamos com 1.600 estaletas. Vocês, né? Eu estou com 1.500. Eu levei 1.500 de multa. É, mas tem uns chamadinhos de atenção também? Eu vou estar com uns 1.500 só. 1.500 só. Eu tive uma chamada e uma multa do Afônica. Nossa, doeu o meu coração. Choguei em uma semana. Ai, eu sou tão certinho, Bi, pra eu não aprontar essas coisas. Porque eu comi um grão de soja. Um grão. Não pode. E nem senti o gosto. Ah, mas você viu ontem o Alex? Ele pegou a faca e levou uma atenção. É. Tadinho. Eu tô perto de onde foi cheio. Obrigada. Falei, eu também. Eu também tô perto. Ah, então só pra fechar o assunto, eu acho assim, a gente não... Igual eu falei e falo o tempo todo, eu não vou fazer panelinha igual ontem. É isso que eu queria falar. Eu falei com o Will, eu conversei com o Will e assim, não foi só ontem, 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 por causa da festa, mas assim, o Will, eu sempre tive uma ligação muito bacana com ele. Se eu tenho um motivo contundente pra votar numa pessoa, eu não quero saber se um, se dois, três vão votar ou se ninguém vai votar só eu. Mas ontem foi uma lição. É bom que... Não, quando eu vi que ele tava já com quatro, cinco votos, eu falei, ele já tá no paredão. Tem sete, quatro votos, ele tá no paredão. O que que eu fiz? Falei, ah, não vou votar em outra pessoa, ele já estava no paredão, eu expliquei isso pra ele. Daí ele entendeu. Mas agora, nunca mais, foi uma lição pra mim. Agora eu vou dar o meu voto. Parabéns pra você. Você foi digna, você tem a sua opinião e você votou em outra pessoa. Agora também vai ser assim. Há trancos e barrancos, às vezes a gente tem que ser verdadeiro. Esse negócio que aconteceu ontem, como eu interpretei o que que a galera quer, os boss, né? Que a gente se comprometa. E se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de me comprometer, no sentido assim, já tinha quatro garantido no Will. Então os outros três ou ia com a galera porque a galera já tinha votado ou manhã. Manifestava o seu voto. Mas só você aqui sabia a pessoa que eu tinha que votar e o motivo que eu estava votando. Ninguém mais sabia. Agora se por isso, pra defender ele, a galera de repente se unir pra votar em mim, tô aqui pra isso. Não tenho medo não. Agora a questão assim, por exemplo, eu acharia, eu me sentiria muito mal e o Will tá baqueado inclusive e eu falei pra ele, ele falou, Will, eu não votei em você. Porque é a mesma coisa eu. Eu poderia ir pro Paredão com dois votos, mas eu fui com quatro. E você pensar que tem quatro pessoas que querem ver você na Berlinda, ele agora, por exemplo, pensando que tem seis que querem ver ele na Berlinda. Não, mas daí ele já sabe que eu e o Sarginho, a gente conversou com ele. Eu votei nele porque quando eu vi que tinha quatro votos com quatro, ele já estava no Paredão. Eu falei... Vou falar uma coisa, Angélica, achei muito legal a tua atitude. É, eu falei pra ela também. Tu foi muito corajosa. Foi uma lição, foi uma lição pra gente mesmo. Porque mesmo com quatro, cinco votos, ela votou em quem ela queria. É, a questão, não sei a hora que você chegou aí, Dourado, mas eu tava aqui falando com o Jimmy. Esse tipo de coisa, de voto aberto, de voto na sala, só o Di sabia quem era a pessoa. Ele não sabia em quem que eu estava votando nas últimas votações, mas ele sabia que a pessoa na outra casa que eu menos tinha afinidade e a razão, um motivo contundente, era a pessoa que eu votei ontem. Então, e com o Will, cara, eu tenho a maior ligação. Então, jamais eu votaria nele, tipo, ah, porque já foi no Paredão, ou então, ah, entre ele e outra pessoa. Se o meu voto fosse empatar ele com alguém, aí já é a questão do líder, o líder que desempatasse, sabe? Mas a minha opinião, a minha, não tenho medo nenhum, porque eu sei que a maioria das pessoas aqui é extremamente ligada ao Eliezer, eu não tô nem aí, se por causa disso eu receber voto depois, eu vou pro Paredão, como diria o Serginho, linda! Mas eu acho que aqui a gente tá pra se comprometer sim, pra ter as nossas opiniões e falar o que pensa sim. Eu também acho. Achei do caralho o que tu fez. Eu falei, tu, eu te acho uma mulher muito corajosa. Achei maneiríssimo o que tu fez. Achei maneiríssimo. O senhor quis também ser o primeiro a votar também pra não ter, não ir no voto de ninguém, assim, eu queria votar pra mostrar quem que eu queria votar e era isso. Depois o Will também veio falar comigo, deu o mesmo papo aí que tu deu de, que já tava, que o César falou que já que eu tava no Paredão, já votou. Às vezes, Dorado, a gente vai... Mas eu acho que você é balela, sinceramente. Às vezes a gente vai pelo impulso, entendeu? Eu acho que é balela. Eu confesso pra você que eu fui pelo impulso. E, mas foi, é bom acontecer essas coisas que abre o seu olho e você, a próxima vez, eu não vou fazer mais esse erro, errar de novo, não dá. Sim. A gente tá aqui pra acertar e pra errar. E o erro pode ser fatal. Quem acaba sendo amigo de todos é, acaba não tendo amigo. Isso é ensinamento de rua, assim, quem quer ser amigo de todo mundo, às vezes, não é amigo de ninguém, de verdade. Sim, mas tudo tem uma explicação. Eu só fiz, no meu ponto de vista, eu só fiz isso porque ele já tinha com quatro, ele já estava no Paredão. Agora, se a gente ficar preocupado aqui, quem vai ser teu amigo e quem não vai ser, eu tô aqui pras pessoas lá fora me julgarem. Eu não tô aqui pra julgar ninguém aqui dentro. Claro, claro. Você tem o seu valor, a Angélica tem o dela e todo mundo aqui tem o seu valor. Eu não tô aqui dentro pra me amarem ou pra me odiarem. É o público que vai gostar de você ou não. Isso eu já aprendi também. Porque teve muita gente que eu abracei e beijei aqui e mal virou as costas e já entortou a boca. Eu, pelo menos, isso não faço. Toda vez que entortaram a boca falando de alguém aqui, eu ouvi. Entendeu? E se eu tiver que entortar a boca pra um de vocês aqui, vai ser na sua frente. Isso, pelo menos, eu tenho atitude. E ontem foi horrível o que aconteceu. Eu assumo que foi horrível. Eu segui o impulso dos outros, porque o outro já estava no Paredão. Mas nunca mais vai acontecer isso. E juro pra você, se eu estivesse lá em cima, e lembra que eu falei pra você, tem semanas, às vezes, é uma besteira, é um absurdo. Mas tem semana que você tá com uma pessoa na cabeça e tem outra semana que você tá tudo bem. É verdade. Se você tiver um cara bacana comigo naquela semana, você não, essa semana você não estava nos meus planos. Entendeu? Aquela outra semana, por besteira, por... Depois eu vou colocar uma ideia contigo, Sal e tu, que como tu foi um cara legal de me dar umas dicas e falar, eu também quero falar uns negócios pra ti. Sim, eu aceito. Eu aceito. Eu não sou de... Eu acho que até, sei lá, a obrigação já que tu tem... Agora, uma coisa, eu vou deixar bem claro pra você, Adorado. Eu nunca fiquei em rodinha, perdendo meu tempo, falando mal de você. O que eu acho de você, eu falei pra você. Não, eu sei disso. Eu sei disso. De verdade. Eu sei disso. Não tô duvidando disso. Quando a casa, não a Angélica, mas outras pessoas estavam se reunindo pra te boicotar aqui dentro, pra falar que você era isso, era aquilo, tinha o seu mundo, tinha a cara fechada, eu falei, gente, deixa o menino se mostrar quem ele é. Eu não sei. É complicado essa casa aqui. Imagina, eu acho que se eu não estivesse aqui, eu não sei, não sei. O que que tu tá falando? Mas acho que se o voto fosse fechado, eu poderia ter ganhado oito votos ontem. Você acha? Eu acho. Acho que eu não votaria em mim. Eu tenho a impressão que seria a Angélica, o Michel, o Cadu, a Fernanda e a Li. Acho que só eu pensando. Até pelo que já aconteceu, assim. São pessoas que eu acho que não teriam votado em mim. Agora, eu acho que eu ganharia oito votos. Não tô duvidando de estar falando. Mas imagina eu como é que me sinto. Se tu com quatro, imagina eu com oito. Nossa. Eu, sabe, eu tô vendo uma pedreira na minha frente. Eu não vou desistir. O público que vai decidir amanhã. Eu peço isso, Dourado. O público é que decide. Se o público quiser, eu volto dez vezes. E elimino todo mundo que for comigo. Agora, assim, que cada vez mais é surpreendente, são surpreendentes os resultados dos paredões, são? São, são. Eu sou é. E deixa mais, mais... Eu acho que eu fui pro paredão naquele dia com dois votos. Qual dia? O primeiro dia que eu me salvei porque eu tinha o poder absoluto, o poder supremo. Eu creio que eu tenha ido com dois. Não, porque você teve dois poderes, né? Esse último e o primeiro que você não usou. Não, não. Eu só tive um. Era uma carta que eu podia usar. Era uma carta em duas semanas. Mas ele falou que na semana passada você não usou. É uma carta que eu só podia usar uma vez dentro de duas semanas, antes de 14 dias. Entendi. Mas naquela você estava imune, né? Na primeira semana desse poder. Não. Não, ele estava com o anjo. Depois no outro, ninguém votou nele. Voltou em outra pessoa. Não, não, não. O anjo foi na primeira. O anjo foi só na primeira. Depois eu... O que é que eu estou falando? Do grupo, eu tive uma imunidade do grupo. Depois eu não tive. E agora eu tive um poder supremo que o público me deu. Eu sei lá porque que me deu. Mas deu. Mas é isso daí. Eu acho que é... Ó. Acho que a gente vai comer agora, finalmente. Casa liberada. Nossa, eu nem tomei meu chá. Meu chá. Vamos tomar um chá. Meu chá aí. Muito bem. Obrigado.